olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje postaremos a cifra da canção beautiful life de now united e este foi um pedido da elô então como sempre vamos usar primeiro na velocidade mais lenta e depois a gente repete na velocidade normal essa música ela está num tom um pouco complicado pois ela tem algumas notas com bemóis são elas lá bemol si bemol mi bemol e ré bemol oh Amém. 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 Agora vamos repetir ela na velocidade normal. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 E este foi o vídeo de hoje, se você gostou deixe seu like, comente abaixo o que é show e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.